Sortudo, você tem algumas moedas dessas aqui, de 10 réis do império, com o busto do imperador Dom Pedro II, moedas que foram cunhadas apenas nos anos de 1868, 1869 e 1870. Algumas cunhadas na casa da moeda do rei de janeiro e outras cunhadas em Bruxelas, na casa da moeda da Bélgica. Vou trazer para vocês no catálogo essas moedas avaliadas em MBC, Soberba e Flor de Cunho. Vou mostrar também alguns mistérios e segredos que rondam essas moedas de 10 réis. Deu para perceber, já no início do vídeo, que tem uma moeda com cor diferente. Então, as moedas originais, as moedas que entraram em circulação, são moedas de bronze. Abre aspas. Existiu poucas moedas de bronze no Brasil. A maioria que antecederam essas moedas eram moedas de cobre. Então, de bronze, principalmente do império, só teve essas três moedas, que na verdade foi um trio. Nesse vídeo eu vou falar apenas da moeda de 10 réis. Mas teve aqui a moeda de 20 réis, 10 réis, 20 réis e 40 réis. Então, foi um trio de moedas daquela época, todas com o Pedrão. Só para vocês terem noção, que às vezes a pessoa tem uma moeda de 40 réis, mas não tem a nem a de 20, nem a de 10. Ou tem a de 20, mas não tem a de 10, nem a de 40. Ou tem só a de 10, não tem a de 20, não tem a de 40 e não sabe que na verdade é um trio, é um joguinho de moedas. Então, eu vou tirar essas duas moedas, que o vídeo é exclusivo da moeda de 10 réis, as três de bronze. Então, meu amigo, para você que já faz parte desses quase 170 mil inscritos do canal, que está todo dia comigo, eu agradeço de coração, sou muito grato a ti, o canal só chegou aí por causa de vocês. E você que está aí olhando pela primeira vez alguns vídeos, está meio desconfiado, chega mais para perto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Desde que eu me apresente, eu tenho que fazer isso, que me desculpe os mais antigos, mas hoje o canal, ele vive de, em média de visualizações, 60% são pessoas que estão chegando pela primeira vez. Então, a pessoa tem que saber como é feito o canal, quem está no canal, quem vos fala. Aqui é o professor Josué Filho, criador do canal Relíquias Históricas. Tem um pouco mais aí de três anos, tem mais de 3.500 vídeos que eu dividi em playlists para facilitar a necessidade de cada um. Por exemplo, essas moedas de cobre, de bronze, tem uma playlist só baseada nessas moedas. Você quer ver moedas de prata? Tem uma playlist só de moedas de prata. Você quer ver moedas valiosas do real? Tem uma playlist só de moedas valiosas do real. Você quer moedas do euro? Moedas da rainha Elizabeth? Moedas do continente europeu? Continente africano? Asiático? A Oceania, então, tem duas playlists só com cédulas e moedas internacionais. De repente, tem uma moeda lá que você tem. Você quer ver moedas americanas? Eu queria uma playlist exclusiva, exclusiva. Com 40 vídeos só de moedas americanas, onde não só brasileiros como americanos têm se inscrevido no canal e têm assistido meus vídeos aqui do Brasil. Então, é muito bacana isso aí. Tenho o convite para me seguir em todas as redes sociais. Redes essas que acabam trazendo muito público aqui para o canal do YouTube. Fica aí na descrição. Na descrição eu coloco três vídeos que vale a pena ver de novo. São três links. E um desses vídeos é um vídeo procurado por muitas pessoas. Como limpar moedas. Então, eu fiz um vídeo único no ano passado, em abril do ano passado, com 16 minutos. Explico passo a passo. Eu sujo a mão, mostro as moedas em estado bem suja, bem danificado. Eu consigo trazer as moedas com brilho e sem danificar as moedas. Hoje eu vou aprender o passo a passo. O link também de como se tornar membro do canal é uma coisa que eu peço a todos vocês. Aquele like, aquele joinha, que isso ajuda a manter o canal ativo. Isso é como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua. A plataforma entende que se você der o like, o vídeo que tem muitas divulgações e muitos likes, ela pega esse vídeo e disponibiliza para mais pessoas. E você vai estar ajudando muita gente aí no Brasil e no mundo. Você vai estar me ajudando, dando aquela moral. Se você aí precisar isso, se inscrever e ativar o sininho e dar aquele like, já te agradeço. Isso aí, antemão, muito obrigado. E vai estar ajudando a plataforma. A plataforma é essa que deu oportunidade para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Está dando para você também. Não sei qual a sua habilidade. Você gosta de moedas? Tem uma moeda aí? Faz um canal no YouTube, mostra para a gente. Se quiser vender também, você pode, através do YouTube, montar um canal de vendas no YouTube. Vender moedas. Vender o que você quiser. Você gosta de carro, mecânica, bicicleta, moto, plantas, medicinais. O que você quiser, monta um canalzinho aí. Vem trabalhar no YouTube aí. Vem participar. As portas estão abertas para todos vocês. Então vamos aqui para as moedinhas de R$10,00 do Pedrão. Essa aqui, especificamente de R$1.868. Do gravador aqui, CL, Christian Luster, de bronze. Moeda soberba. Todo brilho ainda, essa moeda daquela época. Moeda soberba. Todos os detalhes aqui do Império ainda. Vou mostrar bem de pertinho. É a moeda fosca mesmo. Ela foi criada fosca. Não é lisinha não. Essa aqui não é desgaste da moeda não. Ela é fosca mesmo. Você vê que aqui a esfera armilar. A cruz aqui da bandeira de Constantino dos Templários está aqui. O Zodíaco, as 21 estrelas. Essas ranhuras aqui do Império. As peças da coroa. Está toda perfeita aqui. Ok? E o Pedrão aqui também. Com a sua barba imponente. Christian Luster. Está aqui. Cabelo, moedinha, perfeito estado. Então vamos ver quanto valem essas moedas normais. E eu vou mostrar o pulo do gato. Os segredos, os mistérios que envolvem essas moedas de R$10. E também o seguinte. Eu queria uma... Coloca lá nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Que dependendo da quantidade de visualização, das horas assistidas, eu também já tenho dois vídeos já embutidos, já prontos, sobre a moeda de R$20. Sobre a moeda de R$20. Deixa eu puxar e diminuir aqui. De R$20. E também a de R$40. Mas tudo vai depender da opinião de vocês. Vocês que vão decidir se eu boto o vídeo amanhã ou depois ou não. Se vocês gostaram desse vídeo, o que é que eu boto da moeda de R$20? Eu boto. Se esse vídeo aqui for fraco, não dá muita visualização, não tiver muitas horas assistidas e quase ninguém fala nada, a gente elimina aqueles vídeos e vai ficar só nesse de R$10. Então eu quero que vocês participem disso aí. Tá bom? Então vamos aqui para os valores dessa moeda de R$10. Cunhadas em 1868, 1869 e 1870. Pega aqui o catálogo Vieira. De 1868, ela foi toda ela cunhada na casa da moeda de Bruxelas, na Bélgica. Então foi a única que eu encontrei a quantidade de cheiragem. 89.604 peças. As demais não consegui. O que não diferencia muito, o valor dela é R$40. Um MBC, R$150, uma soberba, R$300, uma fulano de cunho. Lembrando que muita moeda bem deteriorada que não chega nem a MBC. É a de 1860, ela vale R$20, R$80, R$150, com ponto, ela sem ponto. Deixa eu ver o que é ponto e sem ponto. Deixa eu mostrar aqui essa maior aqui. É isso aqui, tem moeda com ponto e sem ponto. E a mais valiosa é de 1870. Ela começa a valer R$100, é um MBC, R$250, soberba, R$500, uma flor de cunho. Agora vamos para os segredos. Os segredos você pode encontrar em um catálogo, que eu recomendo para todo mundo. É um catálogo profissional. Moedas Brasília Livro Oficial Rodrigo Maldonado. Catálogo BEMPS. Isso aí está na página 581. Esses detalhes que eu vou passar para vocês estão na página 581. Uma moeda de 10 réis. Que não seja de bronze, todas de 10 réis. Dessa forma aqui. Gente, compartilhe esse vídeo. Tem muita gente aí em Brasil, fora, que nunca viu vídeo com essas moedas. Acha que são moedas falsas. Não são. São moedas verdadeiras. Moedas valiosas. Que valem entre R$4.000 e R$5.000. Então, tem moeda de prata. Tem moeda de nico. Moeda de cobre também. R$1.869. R$1.863. R$1.863. R$1.865. R$1.863. Essa aqui é meio diferente, tá? Um pouquinho diferente. Ele está assim, está desse jeito aqui. E o Pedrão está ao contrário. Ele está olhando para a direita aqui. Ele está olhando para a esquerda. R$1.863. Prata sem serrilha. Prata sem serrilha. E R$1.864, uma de prata normal. Quantas são moedas valiosas? R$4.000 cada uma. Daquelas que eu mostrei para vocês ali em cima. Mas não acabou. Não. Vou mostrar mais. R$1.869. Não é de prata. É de níquel. E tem uma de níquel dourado. Parecido com o níquel rosa. Vai dizer que vale R$5.000. Ok? Cobre. Foi feito na época sem peças. Sem peças. Tem R$35. Certificada. É já catalogada. R$1.872, tá? De cobre, tá? Vale aí mais de R$40.000. Em torno de R$40.000, R$48.000. Não usei esses valores altos como chamarisco no início do vídeo. Só quem viu o vídeo até o final, tá descobrindo isso aí. Eu não utilizei isso no início do vídeo. Então, para esse vídeo alcançar visualizações, por não ter esse chamarisco desses valores altíssimos que eu não botei no início, então eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas. Fechado? Estou esperando a decisão e a opinião de vocês para colocar os vídeos das moedas de R$20.000 e R$40.000, com detalhes importantes também. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.